Oi povo apaixonado por histórias, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Bem, antes do vídeo começar, eu queria dar algumas recomendações para vocês. Como muitos de vocês sabem, o mundo inteiro simplesmente parou por causa do coronavírus. Então, eu só queria dar alguns conselhos para vocês. Primeiro, fique em casa. Se você sair, tenha consciência que você pode pegar o vírus ou passar o vírus para alguém. Também lembrem-se de lavarem sempre suas mãos para evitar que o vírus se prolifere por outros locais. Também tentem evitar abraços, beijos e muito menos aperto de mão, por favor. E com licença, para, para. Eu vou chamar o meu pai. E principalmente, meus caros amigos, queiram fazer-me um grande favor. Não acabem se tornando neuróticos, a ponto do desespero tomar conta completamente de vocês. Vamos ter calma, vai dar tudo certo. A gente vai passar por isso. Tudo bem? E é isso, recado, gente. Então, bora para o vídeo. Se cuidem. E é isso, recado, gente. 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 E é isso, recado. E é isso, recado. E é isso, recado, gente. 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 E é isso, recado, gente.